O Censo já é um clássico dentro do curso de design de moda, né? São os desfiles que nós fazemos todo o semestre para mostrar o trabalho do curso e dos alunos. O nosso momento de mostrar o que a gente mais gosta de fazer. Então, tudo que é feito dentro do curso é com muito amor. E a gente entende, então, que o Censo é algo que não é apenas as roupas, é todos os sentidos. Então, quando a gente faz um desfile, a gente permite que as pessoas possam sentir realmente, em todos os sentidos, o que é a moda. E a grande oportunidade que o curso de design mesmo da SPM teve, com esse desfile Censo Tramas, com a participação da ONG Renascer, é um novo posicionamento em relação também à comunidade, né? Acho que a gente tem que começar a trabalhar mais isso. Teve toda uma situação especial e o próprio desfile do Censo gerou a temática do concurso do desafio de moda do FT17. Nossa, a participação do desafio foi uma loucura, porque a gente nunca tinha feito nada nisso antes, né? E a gente está no terceiro semestre, então a gente não tinha tido nem aula de costura. Ah, eu achei super interessante esse tipo de ação. Uma, porque tu percebe o jovem, o designer que está na faculdade ainda, o que está se formando, ele é um termômetro do que está acontecendo hoje. Então é interessante tu acompanhar o que é a criação para ele, como ele vê o mercado, os erros, o que falta. Mas o que vale mesmo é ver o nível de criatividade, sabe? Foi o nosso primeiro concurso como equipe. Foi muito legal. A gente super afinou, a gente decidiu a sereia fazer o clube certo. E a gente fez o nosso melhor, a gente se esforçou de todos os lados, a gente fez o nosso máximo. E todo mundo ficou muito feliz com o estado, mesmo se a gente não ganhasse, a gente falou, o nosso concelho está tranquilo, a gente fez o nosso melhor, a gente deu o nosso melhor.